Os militares da GNR foram atingidos no momento em que estavam a apreender o sistema de som utilizado na rave ilegal. Os militares sofreram ferimentos ligeiros. A ser suturado com três pontos, portanto, tiveram algumas horas em avaliação no hospital de Beja, mas ainda ontem, portanto, tiveram todos alta. A guarda foi chamada ao local após 24 horas de música sem parar, com um volume bem alto que se ouvia nas aldeias vizinhas. Neste parque de campismo, a poucos metros de rave, ninguém conseguiu dormir. Os jovens dizem que está tudo calmo e que só querem ouvir música. Acorreu tudo bem, muita música, muita alegria. Não está percebendo a GNR entrar aí? Ontem? Não. Ontem não. Não me apercebi de nada. Não se passou aqui nada disso. Acho que não arranja problemas nenhum. Pessoal de paz e amor. Em relação a desacatos e apadrejamentos, isso não ouvi falar nada disso. Mesmo nada com ninguém. Vi o pessoal super chateado por não ter a música e triste. Grande parte destes jovens oriundos de toda a Europa estiveram num festival de música tecno e deverão permanecer no Alentejo nos próximos dias. A GNR, que já contou aqui com um dispositivo de 50 homens, vai permanecer no local.